Cantar é a prova mais clara de que Cauã está mesmo recuperado. Senhor, nesse momento eu estou aqui. Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar. Com toda a minha vida eu te procurei, mas só aqui eu pude te encontrar. O cantor sertanejo passou 14 dias internado lutando contra a Covid-19. Nove dias foram na UTI. O médico que cuidou de Cauã pediu cautela para que os casos da doença no Estado sejam cada vez menores. Se tivéssemos uma conscientização maior de isolamento, de uso de máscaras e de proteções completas, com certeza esses índices seriam menores. Queremos pedir a você agora, Cauã, que leve a sua voz também como uma voz no sentido de aumentar a prevenção contra essa doença. Ciente do cenário do coronavírus no país e no mundo, Cauã fez um pedido. A gente espera que as pessoas possam se conscientizar cada dia mais a respeito disso, porque é importante. Nós já temos aí em fase crítica já há alguns meses, né, o estado da situação da pandemia, dos hospitais e tudo. E esse negócio está difícil de passar, mas em nome de Jesus a gente acredita com fé em Deus que logo vai passar e que a gente intensifique. Principalmente os mais jovens, que gostam de fazer uma festinha. O cantor vai ficar agora em casa e continua sendo acompanhado pelo irmão, que é médico. Ele também vai fazer fisioterapia. Na semana que vem, vai fazer um outro exame de tomografia, para saber qual é a real situação dos pulmões. Pelo menos uns 60 dias de fisioterapia, para que possa evitar ao máximo as sequelas pulmonares, né, tendo em vista que ele teve um grande comprometimento, chegou a 75% de comprometimento pulmonar. Então não encerra aqui. E esses cuidados, quando chegar em casa, são extremamente importantes. Exatamente porque ele é cantor, ele usa a voz, usa muitos pulmões. Então ele precisa fazer um acompanhamento bem adequado, intenso. O pai de Cauã, João Luiz Máximo, segue internado na UTI. A mãe dele, Shirley, também está internada, mas o estado de saúde dela é melhor. Antes de ir embora, Cauã passou pelo quarto onde a mãe está. Acabei de passar lá, falei com ela, tive a oportunidade de dar um beijo nela. Minha mãe está melhor, né, está numa situação um pouco melhor, mas também precisa das orações. Nas redes sociais, o cantor publicou vídeos dos filhos agradecendo as orações e a recuperação do pai. Eu agradeço a todos que mandaram aquela mensagem para o meu pai, Cauã. Gente, eu estou muito feliz pelas orações que vocês fizeram para o meu papai. Ele está bem melhor. E se vocês puderem orar pelo meu vovô, João. Ele também está no hospital.